Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês o primeiro vídeo depois da E3 Então eu cheguei aqui em São Paulo, estou em casa E agora eu vou trazer aqui um vídeo de loot da E3 Quando você vai pra E3 galera, você ganha muita coisa Muita coisa mesmo Eu recomendo você deixar metade de uma mala só pra coisa que você vai ganhar na E3 As empresas dão muitas coisas bacanas e inusitadas Então nesse vídeo eu vou fazer um compilar tudo que eu ganhei aqui Então pra começar vamos com as badges Eu tenho aqui a primeira badge que foi a do Xbox Briefing Que foi da conferência da Microsoft Não está focando, mas tudo bem Então a gente, quando a gente foi lá na conferência da Microsoft A gente ganhou essa badge aqui pra usar durante o evento Depois do Xbox Showcase também Tem a minha badge da E3, que eu não vou mostrar meu nome, mas tá aqui Então essa aqui é a minha badge de mídia que eu ganhei Essa aqui a gente usava no evento sem pra lá Então a gente sempre estava com essa badge equipada Aqui também tem o cordãozinho, deixa eu mostrar O cordão é sempre legal porque é sempre da Nintendo Então tem uma propaganda do Switch aqui Mas é legal o propaganda dos jogos Aqui tem o Zelda, Link's Awakening Tem o Luigi's Mansion 3 Porque foca na corrente E também tem os novos 3 pokémons que eu não sei o nome ainda Do pokémon Sword and Shield Ah meu Deus, peraí, peraí, peraí Tô tentando fazer galera, não estou conseguindo Bom, agora vocês vão ver a beleza que está o meu cabelo Tá uma porcaria E aqui eu ganhei um boné Do Ghost Recon Breakpoint lá na Ubi Vai ser misturado galera, eu não vou fazer empresa por empresa Eu vou pegando as coisas que estão aqui no meu alcance Eu coloquei tudo aqui em volta de mim E eu vou mostrando Vou deixar eu pôr o boné que meu cabelo está horrível Meu Deus, peraí Ah, meu boné está horrível Não, meu boné não, meu cabelo está horrível O boné é muito legal Eu fui na Warner também Eu fui ver Lego Star Wars The Skywalker Saga Que eles vão compilar nove filmes do Star Wars Com um novo gameplay E eles me deram aqui Um, oh meu Deus Eles me deram aqui um fim de Lego pequenininho Só que eu não consigo mostrar Não está focando, oh meu Deus Eu estou fazendo tudo errado este vídeo Foca no fim Não dá pra ver Ah, aí, focou, focou Nossa, esse é o pior vídeo do mundo Aqui, mas dá pra ver, dá pra ver É que ele é muito pequeno Muito pequeno Vamos voltar Meu Deus, a minha cara está horrível Que vídeo bom, meu Deus do céu Não gostou Vamos deixar as coisas pra lá Agora eu destruí o fim, beleza Beleza, eu também joguei este joguinho aqui legal O Blading Edge Que é da Ninja Fury Eles me deram aqui uma meia do jogo Vamos abrir a meia Eu não abri a meia ainda Vídeo de unboxing Então tem uma meia aqui exclusiva do jogo Deixa eu ver aqui Tem uma meia aqui, olha que legal Então tem uma meia aí Do Blading Edge Que é um jogo bem legal Um jogo de multiplayer 4 contra 4 Me lembrou um pouco de Overwatch Mas como é jogo da Ninja Theory Vai ser de porrada Bem legal Eles também deram aqui alguns trading cards Que eu acho que vem com os personagens do jogo Deixa eu ver da maneira aqui Esse vídeo vai ser estranho Vocês vão ver mais a minha cara Olhando pros lados Do que eu olhando pra tela Mas tudo bem Eu acabei de quase destruir os trading cards Eu esqueci de abrir isso aqui Eu abri quase tudo Menos isso Então temos aqui os personagens dos jogos Tem aqui o Makuto Agora não vai focar O Makuto tá aqui Temos aqui Ah, acho que é melhor mostrar essa arte aqui A Miko Miko leão lourado aqui Pera aí Miko está aqui Vamos ver quem mais são os personagens dos jogos aqui O Meeve 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 Tá aqui também Vou mostrar mais rapidão agora O Kuleve Kuleve Ah, meu Deus Minha câmera tá me trollando demais Kuleve está aqui O Kuleve está aqui Dismo Vou mostrar rapidinho Porque eu tenho muita coisa que eu vou mostrar ainda O Demon Demon Esses são os personagens que você vai poder jogar no jogo A Buttercup Ah, aqui Temos quem mais aqui El Bastardo Esse cara é espanhol El Bastardo Esse cara é bom Esse cara é bom Eu joguei com ele Ah, uh Esse Nidhogger aqui Esse cara que parece o Marilyn Mason Ele... Mano, é da hora esse cara aqui Ele tem uns veneno malucos no jogo E o Zero Cool aqui Então, é um jogo 4x4 Não tem... Eu não tenho gameplay aqui pra mostrar pra vocês do jogo Porque eu não podia capturar Mas tem... Tem bastante coisa Ah, e também eles mandaram aqui Uma... Um monte de stickers aqui De selinhos com cada personagem E com o Bleeding Edge Pessoal da Ninja Theory Muito, muito legal Eu vou até colocar as coisas aqui embaixo Aí são mais legais Ah... O jogo é bem legal Quando eu lançar Provavelmente eu vou trazer jogo Vai ser um multiplayer bem divertido Eles também Junto com a Bad D3 Vem essa propaganda Então vem uma propaganda desse ano Do Sonic e Mario Nas Olimpíadas 2020 E do... Mega Drive O Genesis A versão mini aí Que vai ser lançado Então uma propagandinha da Sega dessa vez Junto com a Magic Ah, deixa eu ver mostrar aqui Tá Eu... Quando eu fui na Ubi também Eu ganhei essa camiseta aqui Que eu ganhei isso aqui na conferência da Ubi Então não dá pra você ver Tem uma mensagem aí Que eu não tô conseguindo ler Qual que é Peraí, qual que é Controlling the game since 1947 Isso aqui é uma organização aí Deles doidos E tem uma arte aqui Atrás Então essa foi A primeira parte do Ubi Ah... A minha câmera... A minha bateria da câmera vai acabar Eu vou ter que trocar a bateria Mas tudo bem Também na festa da Ubi Eu ganhei esses... Esses nariz de palhaço Que eles acendem E... Piscam Isso é coisa da festa Não sei por que foi parar aqui Mas está aqui Pessoal da Ubi que está assistindo este vídeo Dei risada É, não se lembram disso Ah... O que mais? A Warner me deu aqui também, galera Um negócio... Deixa eu tirar aqui Um negócio pra gente levar no avião Que era bem confortável Quer ver? Um negócio pra você pôr no pescoço Olha, ao contrário Pôr no pescoço aqui Ah... Você podia dormir no avião assim Ah... Então é do Mortal Kombat 11 É bem legal Ah... Eu já tinha mostrado isso aqui Acho que no Twitter E tal Então tá MK11 E tem meu nome? Então pra... Quem quiser roubar de mim Não consegue Porque está com meu nome E estava eu lá dormindo no avião Minha Deus do céu Eu estou com uma cara eu rindo Eu acabei de acordar Eu estou muito cansado Eles também deram aqui Um porta-passaporte Da Warner Bros E deram também aqui Um livrinho Uma canetinha Pra gente anotar Porque no evento Tinha muitas Anoções que a gente tinha que fazer Aí no meio do caminho E às vezes não dá pra fazer no celular É mais fácil fazer com a caneta E é isso Agora eu vou trocar a bateria da câmera Que está acabando Ok, continuando agora Parte 2 Agora Tem um pouco de bateria Mas não muito Tem que correr Beleza Fui lá no YouTube também, galera Tinha um espaço do YouTube lá Então eles me deram aqui Uma mofladinha do YouTube Gaming Tinha o Stadia pra testar lá Só que infelizmente não deu tempo Tinha até Doom Eternal pra jogar lá no Stadia No Stadia não, né? Um espacinho que o YouTube fez lá pros criadores E lá tinha comida Tinha galera do YouTube Tinha o Stadia Só que era fora da E3 Eu só fui lá uma vez E não deu tempo de gravar nem nada Mas obrigado galera do YouTube Valeu mesmo Então eu vou deixar aqui Eu também Estou com a almofada da Ubisoft Festa da Ubisoft Coisa de louco Coisa de louco O pessoal da Ubisoft Tá dando risada Mas tudo bem Tudo bem Estava todo mundo pra lá Vamos ver Ah, eu também ganhei aqui da Ubisoft Galera É uma bolsinha De Special Guest Aqui do Brasil Valeu mesmo A galera da Ubisoft Trata a gente que nem Rei Basicamente Então Eu agradeço muito O pessoal da Ubisoft Nessa bolsinha aqui Vem um Squeeze De Special Guest Pra gente tomar Uma aguinha E veio também aqui Acho que uma camiseta Deixa eu dar uma olhada Na camiseta Então tem aqui Uma camisa da Ubisoft Galera E temos aqui Uma mensagem aqui De Special Guest De convidados especiais Do Brasil Tem até uma bandeirinha do Brasil Isso eu achei Um barato Aparentemente tem mais alguma coisa Aqui na frente Que eu não sei o que é Deixa eu dar uma olhada Ah, eles também mandaram Aqui pra nós Um Um Power Bank Também Conselhinho da Ubisoft Da E3 2019 Special Guest Do Brasil Aí tem um cabinho aqui Muito obrigado Pessoal da Ubisoft Vocês são um amor Eu amo vocês E vamos Ahn Não, agora vem as coisas Inusitadas As coisas que Não estavam programadas Para acontecer Vou até tirar o O chapéu aqui Porque É pesado Vamos lá Primeira coisa Eu fui ver um jogo Chamado Cyberpunk 2077 Jogo que tá todo mundo Louco para ver E eu já vi um gameplay Adiantado Olha o que o pessoal Da CD Projekt Red Mandou pra gente Galera É uma puta Numa blusa Com O Samurai Aqui Com o Samurai Dá pra ver? Deixa eu ver Dá pra ver Então Nessa blusa aqui Galera Temos o logo Da CD Projekt Red E Temos aqui Um loginho Do jogo também E também Temos o loginho Da Night City Aqui Ah Não sei se tá Falando pra ver Mas espero que Esteja dando E a parte legal Dessa 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 blusa É que ela é amarela E tem o logo Do Cyberpunk Dentro Mas a parte mais legal Ainda Dá pra virar ela Do avesso E usar a parte amarela Então tipo assim São duas blusas Em uma É literalmente Muito louco Então eles projetaram Essa blusa aqui Eu não sei se vão vender Pro público Isso na internet Mas ao contrário Aqui você também pode vestir A parte amarela E usar Eu não sei se eu vou Conseguir fazer isso No vídeo Mas nossa Estão vendo Meu cabelo Meu Deus Estava horrível Ai meu Deus Pera aí E agora sim Agora sim Estou todo amarelo Com Ai meu Deus Cyberpunk aqui atrás Ok Dá pra vocês verem Estamos amarelos Beleza Outra coisa inusitada Que eu não estava esperando Fui lá ver Dying Light 2 Dying Light 2 Que é um jogo Super aguardado por mim E olha o que eles Me mandaram Sim Uma action figure Gigantesca Do Dying Light 2 Mano Eu não abri ainda Eu não vi Eu vou fazer isso em vídeo Então vamos para aquele momento Pornográfico de action figure Vamos lá É muito difícil Esse cara Que está aparecendo Para vocês É o Aidan Que é o É o protagonista Do Dying Light 2 Dying Light 2 Ele passa 15 anos Depois da história principal Dying Light Depois do The Following E Vamos ver aqui Que a Takiland Nos Que eles estão Nossa O meu cabelo Está muito bonito Olha que legal Que legal Isso está desmontado Vou ter que montar É óbvio que ele está desmontado Não é um animal Vamos Acho que agora eu vou cortar Isso está aqui galera Olha a estátua aqui Da hora do Aidan Tem aqui a arma Aqui com algumas Uma mensagem Que se chama Ah O que está escrito aqui Bom É uma placa É uma placa cortada Aqui Foca nele Foca nele Foca nele Isso Olha Que legal Muito obrigado Equipe Do Dying Light 2 Os poloneses São malucos Eu cheguei lá O cara me ofereceu Uns shorts E tudo Galera da Polônia É sempre Muito 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 Festiva Vocês podem ver Blusa Action figure Os caras das Polônia Das Polônias Oh meu Deus Da Polônia O pessoal da Polônia É muito legal Meu português ainda está muito horrível Vou deixar isso aqui com carinho E vai ter um espaço muito interessante Na minha Estante E aqui galera Outra coisa inusitada Eu joguei Watch Dogs Legion Novamente o pessoal da Ubi Mandando coisas malucas Eles me deram isso aqui É uma máscara do Winston Que é a Assim Em Watch Dogs Legion A gente vai estar em Londres E a galera vai poder Hackear E fazer o Dead Stack em Londres Com qualquer NPC Eu vou comentar do jogo depois E eles vão usar umas máscaras Então O problema das máscaras É o seguinte A gente pode usar as máscaras E eu não sei onde eu estou agora Pera aí Acho que a melhor é eu cortar isso aqui Ah Isso dá pra ver alguma coisa? Eu não sei Eu só Eu não sei Eu não sei É isso aí Hum Deu certo É Eu vou morrer sufocado aqui É meu Deus Pera aí Depois de quase morrer sufocado Por não conseguir vestir a máscara Dá pra vocês verem ela um pouquinho Deixa eu fazer ela Sem estar dentro da máscara Porque não dá nem pra eu me ouvir Então Quando você joga o jogo Quando o Dead Stack é visto pela polícia Ou por alguma coisa Eles põem a máscara Então vai ter várias máscaras no jogo E essa aqui do porquinho Vai ser uma delas Eu ganhei uns pins também Que estão na minha mala Mas a minha mala não tá aqui E é isso aí E o último loot inusitado Da C3 Que eu realmente não estava esperando Ganhei aqui no Brasil E não na E3 Foi a mãe do Sidão É isso mesmo A mãe do Sidão Porque o Sidão foi comigo na E3 esse ano Galera A gente separou quarto de hotel e tudo E ela me deu um presente De agradecimento Depois que a gente chegou Porque eu cuidei bem do Sidão Ela me deu uma toalha Personalizada com o logo do canal e tudo Mãe do Sidão Mano Muito obrigado Eu já dei um beijo nela ontem Porque ela é muito legal Mas essa toalha aqui Foi sensacional Então galera Esse foi o loot da E3 Coisas malucas acontecem Quando você visita o evento E cara É muito legal Recomendo pra todo mundo Que um dia tiver A possibilidade de ir pra E3 Ir na E3 Porque você ganha um monte de coisa E é muito divertido Fui lá Revivar os amigos Fiz novos contatos Conheci novas pessoas Esse ano E foi muito legal Ano que vem A E3 Provavelmente vai mudar bastante Por causa da nova geração Então vai ter mais anos Ano que vem Provavelmente a Sony volte Também A Sony não tava lá esse ano E Cara Foi sensacional Agora O loot extra O loot que Eu não estava esperando Parte 2 Eu também fui Na Santa Mônica Studios Galera Eu fui Visitar O estúdio do God of War A convite do grande Rafa Grassetti Rafa Grassetti é um brasileiro Galera Não sei quem Quem conhece ele ou não Recomendo muito vocês Seguerem no Instagram Porque ele é um artista Fantástico Ele que desenhou O novo Kratos O Atrios E a maioria dos personagens Estão no novo God of War Provavelmente eles já estão Fazendo dois Mas Não poderiam falar Nada sobre respeito Do novo projeto E Mas a gente visitou A parte da Santa Mônica Que tava Aberta Que eles poderiam mostrar Eu conheci bastante gente Lá Conheci o diretor de animação Também Do God of War Do antigo E Ele me deu Aqui galera Como presente Da visita Aqui Uma sacolinha Da Santa Mônica Eu vou mostrar O que tem na sacolinha Primeiramente Tem uma Camiseta Da Santa Mônica Eu vou deixar O link do Rafa Do Instagram dele Aí Vocês podem acompanhar Um pouquinho das artes Dele Ele é sensacional Cara Gente boníssima Foi muito legal Visitar o estúdio Eu postei bastante No Instagram Então Também ganhei aqui É O negocinho Da Santa Mônica Com o God of War Um mug Uma canequinha E eu também ganhei Aqui galera Ahn Mais uma Fetinha aqui Ó Um cordãozinho Do Playstation 4 Com o God of War Que usa pra pendurar Crachá E eu também ganhei Aqui um Um pingentezinho Do God of War Deixa eu sair daqui Senão não vai Foca 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 E é isso galera Então Este loot Também foi bem Imprevisível Eu não sabia Que eu ia ganhar E também A visita da Santa Mônica Surgiu de última hora Então Muito obrigado Aí Rafa Pelo convite Então essa E3 Foi muito atípica Como eu falei galera E a Sony Eu acho que volta No que vem pra E3 Então vamos ver O que que rola E é isso Então Agora é hora De voltar aos trabalhos Aqui no Brasil galera E a gente se vê Nos próximos vídeos Eu acho que vou fazer Um podcast também Comentando tudo Que eu joguei Na E3 Acho que vai ser interessante E eu posto ele Aí Em breve No canal Então vou ficando por aqui Uma abração Pra todo mundo E até a próxima Falou Fui